Deus afaste de mim o medo da derrota e a dúvida da vitória. Entrego a Ti todos os meus problemas e confio, pois somente contigo sou capaz de alcançar os meus objetivos, que eu possa sentir Sua presença em meu ser, alimentando-me com a força de que tanto preciso hoje. O meu maior pedido nesta oração é ouvir a voz de Deus em meu coração, guiando-me nas melhores decisões neste momento difícil. Reconheço que Sua palavra é uma arma, um poder e um instrumento para alcançar milagres inimagináveis. Tenho fé em Deus, o Pai, acreditando que minha fé superará obstáculos e que o melhor ainda está por vir. Pai, se eu cair, peço que me apoie, me levante e me erga. Desejo que o Espírito Santo brilhe dentro de mim como brilhou em Seu amado Filho Jesus Cristo na Terra. Peço que minhas palavras cheguem como um perfume suave ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.